Olá! O poeta se surpreende numa selva escura e dela não consegue sair, impedido por uma pantera, um leão e uma loba. Subitamente avista um vulto a quem pede socorro e vê tratar-se da sombra de Virgílio. A meio do caminho desta vida, achei-me a errar por uma selva escura, longe da boa via então perdida. Esse é o primeiro trecho da Divina Comédia da Entrada no Inferno. Então falaremos sobre o inferno, sobre esse momento tão doloroso, dificultoso e desesperador que é o momento inaugural de uma grande crise psíquica. O que é uma crise psíquica? O que é uma crise psicológica? É quando o indivíduo, eu, você, sua mãe, seu pai, seu primo, seu irmão, as pessoas próximas de você, perdem o sentido de viver. Certo? Então você, pra viver, criou valores, perspectivas, metas, objetivos, correto? E você é guiado como o burro com a cenoura na frente. O que o burro faz? Ele fica tentando pegar a cenoura e caminha. Nós somos burros que colocamos cenouras na nossa frente, tá certo? Metas, objetivos, sonhos, carreira, pá, 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 pá. E a gente segue atrás das cenouras sem nunca alcançar. Às vezes alcançamos diferente do burro, né? Mas nós somos talvez mais burros que o burro. E lá pelas tantas, é como se você parasse no meio do caminho, é o que diz o primeiro trecho da entrada do inferno, e você se vê diante de uma selva escura. O leão, o lobo, os bichos, os impedimentos, correto? Então crise é igual bloqueio, impedimento, trauma, porrada no meio da fuça. Quem não passou por um processo desse, costuma rir, costuma achar isso papinho furado, costuma festejar, celebrar, costuma tirar onda, achar que tudo isso é uma frescura. Esse papo que eu aqui estou falando contigo e você, você é uma bela de uma frescura. Quem não teve crises profundas na vida, não entende essa conversa. Certo? Muito bem. Acredito que você que chegou nesse canal, Rua do Inconsciente, seja lá por que caminho foi, provavelmente já tenha passado por uma crise, ou esteja, o que é pior, no meio do olho do furacão. O que o inferno faz com a gente? Quando nós entramos, primeiro passinho, pisou lá, no calor do inferno. Primeiro passo, corrói a esperança. Ao corroer o sentido da vida, mais corroer a esperança, nós entramos em desespero. Tem uma palavrinha em psicologia, em psicanálise que é muito usada, que é a palavra angústia. O que é angústia? É o afeto pior que a gente pode experimentar. A gente fala muito, mas não pensa sobre, né? A angústia é o desmoronamento de qualquer desejo, vontade. É uma experiência corporal. Corpo. Queridos, se tem uma coisa que a depressão faz, e as crises conseguem realizar, é nos colocar no corpo, muito próximo do real, da tragédia de habitar um corpo tão vulnerável. Quase como se a gente virasse bicho, mas um bicho com consciência. Está entendendo? A angústia, o desespero, ele é visceral. Por isso que vem ansiedade, insônia, transtornos, das pernas inquietas, psicossomática, dá uma destruição completa. Está entendendo? Então, a entrada no inferno, ela é a entrada do desespero, da desesperança, da ausência de sentido. De repente, você desperta e não sente mais afetos pelo trabalho, pela sua mulher, pela sua namorada, pelo seu filho, e você tem um profundo estranhamento existencial. Essas crises psíquicas, elas, via força, porque é o inferno, vão te levar a procurar ajuda. Está certo? Isso é fatal. Ou você se destrói, ou você procura ajuda. Não tem negociação com crise. dentro de uma análise, de uma terapia séria e profunda, como a psicanálise, como Jung, por isso eu falo psicanálise junguiana, você terá um espaço cuidadoso para ser enfiado ainda mais no inferno, porque o inferno puxa, porque lá no inferno, lá no inferno, estão os anjos que você precisa para se transformar pós-crise. Certo? Miyakoto diz o seguinte, cada um descobre os seus anjos tendo um caso com um demônio. Então, se você está em crise psíquica, profunda, de sentido, de esvaziamento, evite caminhos salvacionistas, milagrosos, vá, se for a tua opção, fazer uma análise, uma psicanálise, porque essa travessia vai te trazer o remédio no centro da própria ferida. Tá bom? Espero que te alcance. Dê o like, divulgue o vídeo, avante!